Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou ele é ruim da cabeça ou ele é doente do pé. E hoje viemos mostrar que a galera aqui do bairro da base tem sim o samba no pé. Vamos dar uma olhada? Chega mais! Estamos aqui com o Sandro, que é o sambista do Bloco Sambase. A gente escuta muito falar no samba, né? Samba e enredo. Como é que é feita a escolha, o preparativo da música do samba e enredo, pra vocês homenagearem as pessoas, como é que é feita essa escolha? É, nossa diretoria se reúne, escolhe o tema, a gente volta ao melhor tema. E esse tema desse ano, a gente tá homenageando o bairro da base. Base, bairro de cultura e tradição. É uma letra composta minha, eu sou o compositor junto com o meu parceiro Dido Oliveira. Vou dar um abraço especial pro meu amigo Dido Oliveira, que ajudou a fazer o samba. E a letra tá maravilhosa. Estamos aqui com a Rosilene, que é a presidente aqui do bairro da base. Rosilene, fala pra gente como é que é esse peso de poder organizar. Porque o carnaval que você tá organizando não é só aqui pro bairro da base, porque vem foliões de todos os bairros. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu já tô acostumada com eventos, trabalho com a Nena faz 20 anos, né? Então eu já sei mais ou menos a manha como é que é, né? E a gente se vira de um lado, de outro, a prefeitura. É experiência. É experiência, né? A prefeitura ajuda a gente também, né? E o resto é fácil a gente fazer. Estamos aqui com o Moraes, que é um dos moradores mais antigos aqui do bairro da base. E aí, Moraes, fala pra gente como é que tá sendo brincar o carnaval todos os dias aqui. Você que é um dos moradores mais antigos daqui. Olha, falar sinceramente, hoje, essas grandes festas que tem no estado durante o ano todo, nós moradores da base, nós curtimos aqui porque nós fazemos a nossa própria festa. Hoje em dia a maioria das pessoas não mora mais no bairro, como eu, mas todo mundo a gente passa aqui. Nós passamos o nosso final de semana na base. E quando o rio começa a encher também, é outra atrativa maior. E pra surpresa nossa, legal, o Google já colocou no Facebook a orla da base pra você fazer o check-in, pra você ver como a base é chique, digamos assim. O programa da show continua circulando pelos melhores bailes de carnaval em Rio Branco. E hoje eu tô aqui na Gamileira pra mostrar pra você que o carnaval como antigamente continua. Chega mais! Aqui comigo Tony Feghali e Leôncio Castro, que estão aqui nessa idealização maravilhosa, que é o resgate do carnaval, né Leôncio, aqui na Gamileira? Com certeza, né Leôncio, e graças a Deus o evento é um sucesso. A população de Rio Branco entendeu o nosso recado. Muitos elogios, né, a gente inclusive gostaria de aproveitar a oportunidade pra agradecer o governo do estado, a prefeitura municipal de Rio Branco e principalmente a polícia militar, que tá dando todo esse suporte pra gente. E a cidade de Rio Branco, que entendeu a nossa proposta de resgatar o carnaval da Gamileira, né? O carnaval desse porte, dessa envergadura e dessa organização precisava de mais gente. Aí nós juntamos, nós três, e fizemos todo o esforço para realizar esse evento grandioso. Olha, passeando pelo carnaval como antigamente aqui na Gamileira, encontra a família que é Michele e o Ernesto, que vamos falar um pouco dessa inovação que a iniciativa privada teve, né Michele? Muito boa a iniciativa, tá muito legal, divertido, muita segurança, né? E o bom é ter resgatado esse carnaval que tava fazendo falta, né? Carnaval como antigamente. Olha aí, ele deu pra curtir bacana, não foi com o filho Ernesto? Poxa, graças a Deus, assim, precisava o carnaval voltar à antiguidade, né? Antigamente era assim, felicidade, harmonia em família, alegria. Fico muito feliz em participar aqui. Ok, olha só, parei um pouquinho do show. Alam Mucário arrasando aqui no carnaval como antigamente aqui na Gamileira. Um show, né, Alam? Obrigado, obrigado. A gente tem o carnaval, o axé, essa folia no sangue, desde quando eu fazia ela no Nordeste, e reuni a galera pra gente tocar um axé, tocar um carnaval, é muito bom. Principalmente nesse clima de paz e de muita alegria. Oh, leva, eu, leva, 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 leva também no meu amor. E dá muito o que sabe, nunca lá. E só vou, e aí, eu, oh, leva, 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 leva.